Queridos amigos e irmãos, estamos lendo e meditando a encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia. E como lembrávamos no encontro passado, hoje alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, diz o Papa, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. A lógica que não deixa espaço para uma sincera preocupação pelo meio ambiente é a mesma em que não encontra espaço a preocupação por integrar os mais frágeis. Porque o modelo do êxito, este modelo individualista em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, fracos, os menos dotados, possam também se realizar na vida. Precisamos, diz o Papa, de uma política que pense com visão ampla e leve adiante uma reformulação integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. Muitas vezes, a própria política é responsável pelo seu descrédito devido à corrupção e à falta de boas políticas públicas. Se o Estado não cumpre o seu papel numa região, alguns grupos econômicos podem se apresentar como benfeitores e apropriar-se do poder real, sentindo-se, assim, autorizados a não observar certas normas até se chegar às diferentes formas de criminalidade organizada, tráfico de pessoas, narcotráfico e violência muito difícil de erradicar. Se a política não é capaz de romper uma lógica perversa e perde-se também em discursos inconsistentes, continuaremos, diz o Papa, sem enfrentar os grandes problemas da humanidade. Uma estratégia de mudança real, diz o Papa Francisco, exige repensar a totalidade dos processos, pois não basta incluir considerações ecológicas superficiais enquanto não se puser em discussão a lógica subjacente à cultura atual. Uma política sá, sadia, deveria ser capaz de assumir este desafio. A política e a economia tendem a culpar-se reciprocamente a respeito da pobreza e da degradação ambiental. Mas o que se espera é que reconheçam os seus próprios erros e encontrem formas de interação orientadas para o bem comum. Enquanto uns se afanam apenas com o ganho econômico e os outros estão obcecados apenas por conservar ou aumentar o seu poder, o que nos resta são guerras ou acordos espúrios, onde o que menos interessa às duas partes é preservar o meio ambiente e cuidar dos mais fracos. Vale aqui também o princípio, diz o Papa, de que a unidade é superior ao conflito. Uma questão que o Papa Francisco apresenta na sua encíclica é a necessidade que haja diálogo das religiões com as ciências. Não se pode sustentar que as ciências expliquem completamente a vida, a essência íntima de todas as criaturas e o conjunto da realidade. Isto seria ultrapassar indevidamente os seus confins metodológicos limitados. Se se reflete dentro deste quadro restrito, desaparecem a sensibilidade estética, a poesia e ainda a capacidade da razão perceber o sentido e a finalidade das coisas. O Papa lembra que os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas, possuem uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. Será razoável e inteligente, diz o Papa, relegá-los para a obscuridade só porque nasceram no contexto de uma crença religiosa? Realmente é ingênuo pensar que os princípios éticos possam ser apresentados de modo puramente abstrato, desligados de todo o contexto e o fato de aparecerem com uma linguagem religiosa não lhes tira valor algum no debate político. Os princípios éticos que a razão é capaz de perceber sempre podem reaparecer sob distintas roupagens e expressões com linguagens diferentes, incluindo a religião. Além disso, qualquer solução técnica que as ciências pretendam oferecer será impotente para resolver os graves problemas do mundo. Se, afirma o Papa, a humanidade perde o seu rumo, se esquece as grandes motivações que tornam possível a convivência social, o sacrifício, a bondade. Em todo caso, será preciso fazer apelo aos crentes para que sejam coerentes com a sua própria fé e não a contradigam com as suas ações. Será necessário insistir para que se abra novamente à graça de Deus e se nutram profundamente das próprias convicções sobre o amor, a justiça e a paz. Se, às vezes, uma má compreensão dos nossos princípios nos levou a justificar o abuso da natureza ou o domínio despótico do ser humano sobre a criação ou as guerras, a injustiça e a violência, nós, crentes, diz o Papa Francisco, podemos reconhecer que, então, fomos infiéis ao tesouro de sabedoria que devíamos guardar. Muitas vezes, os limites culturais de distintas épocas condicionaram esta consciência do próprio patrimônio ético e espiritual. mas é precisamente o regresso às respectivas fontes que permite às religiões responder melhor às necessidades atuais. A maior parte dos habitantes do planeta, diz o Papa, declara-se crente. E isto deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma trama de respeito e fraternidade. De igual modo, é indispensável um diálogo entre as próprias ciências, porque cada uma costuma fechar-se nos limites da sua própria linguagem. E a especialização tende a converter-se em isolamento e absolutização do próprio saber. Isto impede de enfrentar adequadamente os problemas do meio ambiente. Torna-se necessário também um diálogo aberto e respeitoso dos diferentes movimentos ecologistas, entre os quais não faltam as lutas ideológicas. A gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo que requer paciência, acese e generosidade. Lembrando-nos sempre que a realidade, diz o Papa, é superior à ideia. No capítulo VI, depois da encíclica, o Papa fala da educação e da espiritualidade ecológicas, afirmando que muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas, antes de tudo, é a humanidade que precisa de mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Esta consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge assim, afirma o Papa, um grande desafio cultural, espiritual e educativo que implicará longos processos de regeneração. Precisamos apontar para outro estilo de vida, dado que o mercado tende a criar um mecanismo consumista compulsivo para vender os seus produtos, as pessoas acabam por ser arrastadas pelo turbilhão das compras e gastos superfluos. O consumismo obsessivo é o reflexo subjetivo do paradigma tecno-econômico. Está acontecendo aquilo que já falava Romano Guardini, este teólogo, o ser humano aceita os objetos comuns e as formas habituais da vida como lhe são impostos pelos planos nacionais e pelos produtos fabricados em série e, em geral, age assim com a impressão de que tudo isto seja razoável e justo. Este paradigma faz crer a todos que são livres pois conservam em uma suposta liberdade de consumir quando, na realidade, apenas possui a liberdade a minoria que detém o poder econômico e financeiro. nesta confusão a humanidade pós-moderna diz o Papa Francisco não encontrou uma nova compreensão de si mesma que a possa orientar e esta falta de identidade é vivida com angústia. Infelizmente, temos demasiados meios para escassos erraquíticos fins. Há muito para pensar, há uma grande mudança para acontecer. Depende de nós, depende também dos grandes administradores do mundo, depende desta nova mentalidade tão importante que devemos ter com respeito à criação, uma visão ética da economia, um diálogo entre as ciências e as religiões, um trabalho grande que exige um cuidado por parte de todos nós. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.